Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita, a paz, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer aos meus muitos amigos e irmãos lá do arroba Falando de Bíblia Oficial. Queridos, que o mundo não anda bem, a gente sabe que o mundo sem Deus, uma pessoa sem Jesus, sem o temor do Senhor, que é um princípio de sabedoria, ela faz muitas besteiras, o homem sem Deus é capaz de fazer coisas que o outro homem possa colocar em dúvida, se pessoas que dizem ter Deus fazem besteira de vez em quando aí aparece um escândalo, imagina um homem sem Deus. E esses dias atrás aconteceu, não muito distante desses dias, um show do cantor lá da Bahia, Léo Santana, um marombado, que a mulherada ficou delirando aí quando lançou um hit esse ano, que até algumas irmãs da igreja falaram de palhaçada, sangue de Jesus tem poder, você está liberta, irmã, vigia. E tinha mulheres até casadas, que dava suspirinho quando via o tal hit do cara e aparecia ele lá sem camisa, fazendo a movimentação na barriguinha tanquinha. Pai, você não está ali, você não é crente não. Que isso, irmã desviada. Irmã que curte, deixa pra lá. Ele apresentou-se em um dos seus shows e no princípio do show colocaram uma imagem no telão. O que você acredita que eles fizeram lá? Alguns já conhecem a situação e outros não. Vamos na tela cheia? Confere aí. Vocês estão curtindo o maior baile do Brasil? Aqui é onde toda santinha perde o juízo. Onde você toma uma e vira um perigo, e abastecido com aquele couro que você desce gostoso até o chão. Aqui você pode sair beijando de boca em boca. Aqui no baile da santinha, você pode curtir em alta e sem moderação. Pois bem, meus queridos irmãos. O mundo está sendo literalmente aquilo que eles são. Eles não têm medo de mostrar a sua identidade, aquilo que eles são devotos. Ele até apareceu ainda há pouco nas redes sociais para tentar amenizar o que aconteceu. e tudo mais. Mas, cada um é o que é. Enquanto eles lá fora não têm vergonha de mostrarem o que crerem e o que são, nós da igreja às vezes temos algumas reticências, algumas dificuldades para mostrar a nossa fé. Você lembra do episódio de primeiro livro do Geis, capítulo 19? Quando os profetas de Baal não tiveram vergonha de cortar o seu corpo e derramar o seu sangue. Eles doavam o seu máximo para Baal, quando Baal não os podia responder. Os filhos das trevas sempre foram assim, muito intensos. A gente que é crente que muitas vezes fica nessa de que, não, é, não, vamos orar, vamos pensar melhor. Não, irmão. Ou a gente é, ou a gente não é. Nós precisamos ter a nossa identidade. Eu participei agora, no final de semana passado, de um congresso, uma conferência da Rede Jovem lá de Itaúva, chamada Identidade. Como Deus tratou no nosso coração. Porque Mateus, capítulo de número 4, a Bíblia vai nos informar que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Lá ele foi tentado pelo diabo. Depois de comer, depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, na necessidade da fome, na fraqueza do seu corpo, o diabo aparece e diz para ele assim, Se tu és o Filho de Deus, por duas vezes o diabo tenta mudar aquilo que Jesus era, trabalhando justamente a sua identidade. E Jesus o combate com a palavra. O mundo tenta, a todo custo, jogar por terra a nossa identificação como Filho de Deus. E só quem é capaz de resistir ao diabo, receberá do Senhor a oportunidade de ser servido num grande banquete pelos anjos de Deus. Foi assim que aconteceu com o nosso Salvador. Todavia, para a gente ganhar tempo falando de Bíblia, primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5. Versículo de número 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Olha que coisa interessante. A física explica que dois corpos não podem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo. ou você tem Deus ou você tem o diabo. Ou você tem a vida ou você está perdido. Ou você tem a santidade ou você tem a podridão da carne, do pecado e do diabo que se apresenta para nós. João deixa claro que quem está no mundo, que quem não faz parte das coisas de Deus, está no maligno. Quando ele abre o show com aquela imagem de um ser maligno, com fogo, falando com aqueles que pagaram o ingresso para ir lá no show, acredito que pagaram o ingresso, para assisti-lo? Gente, quantas vezes nós somos amaldiçoados, recebemos cargas tão negativas por conta de lugares que nós vamos, pisamos e, irmão, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você admira, é aquilo que vai te influenciar. Sabe o que mais me deixa triste? É alguns ditos pseudos cristãos dizendo que vão a esses shows dizendo que não tem nada a ver. Ah, pastor, é apenas um show cultural. Ah, pastor, não, eu não vejo pecado em ir no rock'n'roll e daqui a pouco está tomando uma bebidinha, daqui a pouco está beijando um montão de boca, daqui a pouco está com uma doença, daqui a pouco está com um problema maior, daqui a pouco está fumando um cigarro, está viciado em alguma coisa. Tudo porque começa com a maldição do relativismo ou não tem nada a ver. Irmão, para nós cristãos, tudo tem a ver. Tudo tem a ver. E aí eu quero saber de você, um cristão pode frequentar um lugar desse? Uma pessoa que não teme a Deus abriu o seu show com um negócio desse aí, irmão? Para mim, faz diferença, porque ele não é de Cristo. Se Deus o quer como filho de Deus, se Deus o quiser como um eleito para a salvação, Deus vai tratá-lo. Aí depois disso, se ele fizer, aí me estranha. Igual muitos desses artistas que dizem que são crentes, são batizados, toma ceia, dá dízimo e continua lá rebolando até o chão, falando pornografia, aí eu acho esquisito. E quem está com Deus tem que romper com o mundo, porque senão, se nos tornamos amigos do mundo, podemos ser chamados de adúlteros, como disse Tiago. E a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigado pelo carinho de todos e daqui nós continuamos a proposta. Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb.gmail.com Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.